Dom Pedro Vamo lá, 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 vamo lá E é essa, temos início a nossa carreata, é a carreata da vitória na manhã de hoje, aqui em Dom Pedro, que é o melhor governador do Brasil A nossa leituridade é Flávio Gino 65, tá no coração do Maranhão Você que tá aí em casa, vem pra conta pra você, assinar para o nosso governador, assinar para o nosso senador do E aí O que é isso? O que é isso? O que é isso?